Um ponto que vocês trazem também é a questão do judiciário. Enquanto você estiver respondendo, eu vou até procurar aqui uma foto que eu tirei do livro da Cida Bento, O Pacto da Branquitude, que tem um trecho de uma fala do ministro Barroso, que ele fala justamente sobre esse judiciário tão branco que, obviamente, ele vai sempre julgar ali a seu favor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa falta de representatividade, que a gente pode chamar de uma sub-representação, por trás de toda sub-representação de um grupo, existe uma sobre-representação de outro grupo. Isso é algo que a gente está trazendo muitos dos nossos estudos. Tão grave quanto um determinado grupo estar sub-representado, então população negra, população indígena, estar sub-representado em determinado espaço, sobretudo nos espaços de poder, há uma sobre-representação de outro grupo. E nos espaços de poder da nossa sociedade, há uma sobre-representação do grupo branco, do grupo que permanece no poder e, através do próprio Pacto da Branquitude, que a Cida Bento conceitua tão bem, se mantém no poder de forma a desigualar os outros grupos. Então, se na política é assim, na política institucional é assim, nas instituições são assim, como a CBF, como a FIFA, como a Comebol, e o judiciário não é diferente. Só que com o judiciário tem um agravante aí, uma camada a mais de dificuldade, porque, primeiro, dentro dos poderes, o judiciário é o poder mais fechado, é o poder que a gente tem mais dificuldade de ter informações sobre ele, de conseguir compreendê-lo. Se temos um problema gravíssimo no executivo e no legislativo, a sociedade, de forma direta, tem capacidade de mudar isso através do voto. O judiciário não é assim. O judiciário é através de concurso público, através de outras formas de acesso. Então, essa sobre-representação no judiciário aumenta uma camada de... aumenta uma camada de agravante a partir disso, porque ela é quem é responsável, por exemplo, por fiscalizar o poder executivo. Então, se o poder executivo não produz políticas públicas efetivas que combatam a desigualdade para a população negra, o Ministério Público tampouco está interessado em buscar formas de conseguir fiscalizar o poder executivo. Isso eu estou falando de um ente do sistema de justiça. Se for olhar para o sistema de justiça criminal, para a justiça criminal, isso ainda fica mais grave. Tem estudos e mais estudos, e de órgãos importantes, como o IPEA, por exemplo, que demonstram que a cor da pele é um dado fundamental para definir a sentença daquela pessoa que está sendo julgada. E a maioria dos juízes são brancos. A maioria esmagadora dos juízes são brancos. Então, a gente tem uma sobre-representação no judiciário que produz desigualdade. Essa que é a questão. A gente não quer acesso apenas para estar naqueles postos. A gente quer acesso àqueles postos, sobretudo os postos de maior estima, para que a gente possa transformar esses postos. Porque da forma que está, está desigualando a população negra, está desigualando a população indígena e produzindo morte. Essa que é a grande questão do judiciário. A forma como o judiciário atua hoje produz morte. Produz esse dado estarrecedor que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil.